Olá RH Positivos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreveram no canal? Não? Então se inscrevam, curtam e compartilhem os nossos vídeos. O nosso assunto de hoje é os três ladrões. Que são os ladrões de energia, os ladrões de tempo e os ladrões de sonhos. Mas vejam bem, como nós atraímos para nossa vida aquilo que já somos, eles também estão dentro de nós, estão interligados, pois um leva ao outro. Se não vejamos, o ladrão de energia nos rouba a força, a vontade, a coragem, nos faz sentir medo, nos torna preguiçosos e procrastinadores. E procrastinar é deixar para depois, adiar. Logo, ele também está roubando um tempo precioso da nossa vida, em que poderíamos estar sendo mais produtivos e, consequentemente, realizando sonhos. Eles só vão entrar na nossa vida se nós permitirmos. Fiquem ligados. Não permitam que eles roubem as suas vidas. Eu sou o Ricardo Heleno Ribeiro e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.